A leishmaniose canina, assim como a raiva, é uma doença de grande preocupação, porque além de ser uma zoonose, a maioria dos casos humanos, 80% levam a óbito. É uma doença... o cão participa do ciclo, mas ele não transmite diretamente para a gente. Quem transmite é o mosquito, conhecido como mosquito palha. Para orientar os sinais clínicos nos cães, para a população estar observando, e se a gente faz o teste gratuito na Secretaria de Saúde, pode estar procurando a gente. Os cães que são positivos, a gente orienta a eutanásia, porque não tem cura para eles. E tem tratamento, mas tem um custo elevado, então a gente orienta mesmo a eutanásia dos cães. Então ela é só transmitida apenas pela picada do mosquito. Isso, pela picada do mosquito. O mosquito transmite a leishmani para o cão. O cão é um hospedeiro, fica ali, vem outro mosquito, pica ele e pica a gente. E como se prevenir? A gente está orientando o quê? É pelente, normal, mosquito. E diferente do mosquito da dengue, ele gosta de... O mosquito palha, ele se reproduz, é um ambiente propício como matéria orgânica. Quintal sujo, então, limpeza dos quintais, folhas, a umidade, aquele galinheiro também é muito propício para o mosquito palha se reproduzir. Então, essas coisinhas assim, limpeza, limpeza de quintal, evitar ter galinheiro, chiqueiro, tudo é bem propício para o mosquito se reproduzir. E qual é a forma de tratamento? Para os cães, tem tratamento que tem um custo elevado, aí já entra medicamentos, tratamento de sinais clínicos que o cão estiver apresentando. Mas a gente não recomenda o tratamento por conta, assim, a gente não tem controle do cão solto ali, a gente não vai ter controle dele, do mosquito que vai picar ele. Então, não é recomendado o tratamento. E aqui no nosso município, há algum caso? Temos alguns casos aqui no município, quatro casos, por isso que a gente está batendo nessa tecla aí, informando a população sobre a leishmania, porque ela realmente é uma doença que não é muito, o pessoal não dá muito moral, mas ela é muito séria, assim como a raiva também. E aqui no nosso município, vocês já fizeram campanha? Fizemos um levantamento, o primeiro caso que teve positivo, a gente foi atrás do bairro, fizemos teste nos cachorros do bairro, assim, em volta nos quarteirões. Não teve nenhum caso dos cães que a gente fez positivos. Provavelmente também pode ser da diária rural, que a gente não tem controle também. E quais são os sinais que devemos perceber? Então, nos cães, a gente pode estar observando emagrecimento, o cão pode ficar apático, e também tem alguns sinais que são bem característicos da leishmaniose, que são feridas no nariz, nas orelhas, perca de pelos em volta dos olhos, também são bem característicos da leishmania, e crescimento exagerado das unhas. Os cães também apresentam isso. Falta de apetite, esses outros sinais, assim, que não são tão característicos da leishmaniose, mas pode acometer também. Pode estar procurando a gente lá na Secretaria de Saúde, a gente faz o teste, ou a gente vai em casa, ou pode estar levando lá, a gente colhe. O exame é 10 minutinhos, está pronto, a gente já tem o resultado, e é totalmente gratuito, por conta do município. Obrigado.